Advogados e advogadas e amantes do ciclismo em Caxias participaram nesta terça-feira de um pedal da advocacia. O objetivo foi apoiar e dar visibilidade à campanha Agosto Lilás, que previne a mulher contra a violência, que ainda é uma realidade com a qual as mulheres de Caxias e do Brasil ainda convivem. A ideia é reforçar a conscientização. Nós temos a comissão da mulher e da advogada, que é a comissão responsável pela temática em todos os questionamentos que envolvem a mulher e a mulher advogada. Não só as advogadas, mas as mulheres de uma forma em geral. Elas são tratadas aqui, nós temos como tema nesta comissão de forma específica, a mulher. E agora, neste mês de agosto, em alusão ao Agosto Lilás, a OAB, junto com a Comissão da Mulher e junto com a Comissão de Esportes, realiza esse primeiro passeio ciclístico. O Agosto Lilás é o mês que marca, um mês em alusão, a chamar a atenção da população sobre a violência doméstica, em dizer que essa violência tem que parar, e que a mulher que for vítima de violência, que procura a autoridade policial, e que tenha coragem para denunciar, que denuncie. Essa ação muito importante, que é o Agosto Lilás, que é combate à violência à mulher, para servir como um alerta, um alerta que a mulher não pode se calar diante disso. Então, hoje vai ser um grande evento, um pedal maravilhoso, onde tem muitas mulheres, homens, tentando passar uma mensagem de apoio. É de suma de importância, porque as mulheres precisam ser respeitadas, e a gente tem que proteger sempre as mulheres contra a violência. E aqui é uma iniciativa da OAB, com outros grupos aqui, e a gente vai sair às ruas para mostrar que essas mulheres têm o apoio da sociedade, têm o nosso apoio, e que nós não vamos permitir que qualquer violência contra a mulher venha a acontecer. Além da conscientização, o ciclismo também promove saúde, sociabilidade e interação. A subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil em Caxias, conta com uma comissão da mulher e da advogada, que trata de assuntos e questões relacionadas somente à mulher. O pedal da advocacia também contou com a parceria da Comissão de Esportes da OAB Caxias. Então, a OAB, como um braço da sociedade, vem hoje trazer essa pedalada da advocacia, para mostrar para a população que estamos trabalhando em prol da população, mostrar essa campanha tão bonita, de conscientização. E tem algo mais importante também, que o evento de hoje promove a interação de homens e mulheres na causa. Porque a violência contra a mulher não é uma causa, não é uma pauta somente de mulheres, é também de homens.